Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o piqui. Hoje, durante os meus exercícios, que eu faço de bicicleta, vim até aqui, mais ou menos, metade do caminho de Piracuruca, a São José do Divino. E vim mostrar aqui o piqui pra vocês. Eu tô aqui no município entre Piracuruca e São José do Divino, vim de bicicleta, aproveitando para fazer exercício e agora eu vou até os pés de piquis. O piquizeiro é quem dita as regras de quando posso colher o piqui, que é somente quando ele cai. Eu não posso tirar força o fruto, porque senão ele fica estragado, ele fica amargoso ou mesmo não se solta da casca. Então é preciso esperar e esperar para que ele caia e colher somente os que estão embaixo da planta. Ele é quem dita as regras para quem quer comer um delicioso piqui. Agora esse aqui, no caso, ele já tá no ponto, esse piquizinho aqui, porque ele já amadureceu e já caiu lá do alto, lá do piquizeiro. Então ele já tá pronto para o consumo. Parece assim um produto industrializado, né? Tem que ter o processo final para ser consumido. Vou encarar aqui esses 12 quilômetros de volta, pra São José do Divino. Vou filmar descascando o piqui. Hoje, para finalizar, vou ensinar a vocês a comer o piqui, que é uma fruta muito curiosa, muita gente tem medo de morder, porque realmente o piqui é um fruto que tem muitos espinhos dentro dele. Então tem que saber como colocar na boca. A gente deve fazer assim uma raspagem. Com os dentes. Tirar só essa polpa de cima, fazendo aquela raspagem. Não pode morder como a gente faz, assim, com uma maçã. Isso foi o que eu produzi sobre o piqui. Depois, quando surgir novas ideias, eu faço novos vídeos. E no decorrer do tempo eu mostro como é o meu dia a dia e do que eu gosto, como eu divirto, né? Assim é a minha vida. Eu gosto muito de curtir a natureza.